Eu diria que nos últimos cinco anos, o tempo da gestão do prefeito, independente de eu trabalhar nela, eu tenho uma visão crítica, inclusive eu odeio autoelogio, eu não acho que é uma coisa legal, mas eu não posso deixar de reconhecer que Salvador passou a ser administrada, de alguma maneira. Salvador não estava sendo administrada, Salvador estava sendo empurrada com a barriga. Então, a partir de 2013, nós tivemos uma gestão que começou a recolocar Salvador no cenário, nacional e internacional. E isso não é uma coisa rápida, você vê que as coisas só começaram a acontecer a partir de 2017, certo? Assim, final de 2016, porque é um processo lento, a cidade estava destruída, desacreditada, ninguém mais queria vir para cá, a gente estava vivendo um momento realmente de espaços públicos abandonados, tudo quebrado, tudo sem, sabe? E agora a gente retoma uma vida, retoma uma organização mínima, as pessoas sentem, existe uma gestão. Elas podem não concordar com uma coisa, não concordar com outra, mas o consenso geral é que agora existe uma equipe cuidando da cidade. A cidade não está mais absolutamente abandonada. E a última etapa que o projeto 360 está trazendo, que é genial, que é o quê? Salvador precisa agora gerar riqueza. Salvador precisa sair desse estigma de cidade pobre. Então, essa é uma etapa que já está agora na nova gestão acontecendo com esse projeto 360 de trazer para Salvador investimentos, dinheiro, possibilidade de rodar com uma grande cidade, porque beleza natural, cultura é o que não falta.